O contato com a Palavra de Deus é fundamental para a vida de todo cristão. Dia 25 de abril, venha participar de mais um curso bíblico com Prado Flores na Terra Santa. Ligue para a obra de Maria e confirme a sua presença. 12, 31, 86, 20, 55. Com a Bíblia na mão e percorrendo os lugares por onde Jesus passou, você fará um verdadeiro estudo da Palavra. Não esqueça, dia 25 de abril, obra de Maria mais que viagens, encontros com Deus.